Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente desculpa se não tiver boa imagem, porque eu tô gravando o celular da minha mãe, que o meu celular deu pau, viu? Aí vocês me desculpem. Hoje eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz, não importa, eu tô toda descabelada, porque eu acabei de chegar de viagem, eu tava em Porto Seguro, na Bahia, praia maravilhosa, eu passei lá seis dias com a família, a gente foi, três carros, foram 14 pessoas, foi muito bom. Aí eu fiz suas comprinhas, eu falei, eu vou gravar. Eu cheguei agora, quatro e meia da tarde, agora eu tô gravando pra vocês às 18h30, então tem duas horas que eu cheguei. Aí antes de arrumar as coisas no lugar, eu falei, eu vou gravar, mostrar pra elas, tá bom? Vou pegar aleatoriamente aqui. Eu comprei esse copinho, que tá até sujo, lá. Eu achei lindo, assim, pra gente tomar água, não ficar derramando, né? Eu sou artesã, não sei se você sabe, eu faço brincos, tal. Aí toda hora tem que ficar tomando água, hidratando. Aí eu comprei, eu achei um suquinho, né? Achei linda demais. Comprei, foi 15 reais. Esse aqui eu comprei numa cidadezinha próxima, que chama Coroa Vermelha. Que tem uns índios, é muito legal lá. Eu já fui lá, já perdi as contas de quantas vezes eu fui. Quem não foi, assim, é muito bom. É muito divertido, tem uma cabana que é muito famosa lá, que é a Chamoá, né? O pessoal fica dançando lá, bem bom. É, comprei também, deixa eu ver se vai dar pra mostrar pra vocês. Aqui são dois. São de pendurar na área, na janela. São os passarinhos. Um ninho, tá vendo? Aí ele tem um catavento na bundinha. É bem artesanal mesmo, sabe? Que são os índiozinhos lá que fazem, que são a população lá que fazem. Esse aqui são dois que eu comprei. Esse aqui meu pai vai ficar louco por isso, ele é apaixonado. Comprei também, deixa eu tirar da sacola aqui, que tem uns que eu vou tirar da sacola. Eu comprei esse filtro dos sonhos. Eu comprei um pra mim e um pro meu irmão. Meu irmão já entreguei ele. Olha que lindo, gente. Ele é feito de uma madeira, tá vendo? A madeira era toda enrolada. Aí depois eles vêm trançando o fio. Achei lindo. Quero pendurar na minha janela, do meu quarto. Achei maravilhoso. Aí comprei também, deixa eu tirar dos saquinhos aqui. Eu tô apaixonada. Tanto que eu comprei uns e voltei lá pra comprar mais. Esses quadrinhos, ó. Aqui são alguns. Olha que coisa linda, gente. Esse aqui é bem pequenininho. Vou colocar na minha parede. Tem esse aqui escrito gratidão. Achei maravilhoso. Esse aqui eu comprei na passarela do álcool. É onde o pessoal vai a noite pra beber. Pra comprar artesanato. Olha a bonequinha de luxo. Que linda. Esse aqui foi 10 reais. Esse grande foi 10 reais. E esse aqui foi 2 por 10. Esse aqui é o bonequinho de luxo. Esse aqui é uma frase, né? Que é pra... Pra viver uma vida criativa, devemos perder medo de errar. Olha que lindo. Então... E esses dois aqui eu voltei depois lá pra comprar. Porque eu apaixonei por esses quadros. A Marilyn. Olha que lindo. Ele é uma madeirinha, gente. MDF, eu acho. Aí vem com uma colagem em cima. Bem simplesinho, mas é bem bonitinho. E tem esse aqui, que é aquela menininha com o coração virreiro. Com a frase. Leve uma vida leve. Uma vida leve. Lindos, né? Eu amei esses quadrinhos. E esse aqui foi um presente do meu pai. Que eu vi lá. Eu sou igual criança, sabe? Eu me encanto pelas coisas, assim. Isso aqui, gente, é uma luminária. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho aí. Aqui é o formato de uma coruja. Pra quem é artesã aí, ó. E tiver uma máquina pra cortar. É bem fácil. Isso aqui é um cano PVC. Aqui tem uma madeirinha. Aqui dentro, tem onde você coloca a lâmpada, né? Aí você pode colocar qualquer cor. Eu vou colocar amarelo. Porque eu amo amarelo. E ela tava com o amarelo. Eu achei linda. Aí tem um monte de mais. Tem a Tinkerbell. Tem umas estrelas. E aí eu amei a corujinha. Comprei a corujinha. Deixa eu ver. São só esses. Espero que vocês tenham gostado, tá? E quem não conhece a Bahia. Conhece Porto Seguro. É um lugar que eu recomendo. Pra quem gosta. Quem é moça, rapaz. Que gosta de curtir, de dançar. É o lugar. É... Lá as coisas, assim, não são tão caras. Em outras praias que eu já fui. É... O preço lá é até razoável. É... Dançar. Muito som. Muito barulho. É muita curtição. E pra quem gosta de sossego. É só ir na praia ao lado. Que é a coroa vermelha. Que é a bralha. Que é tudo muito pertinho. Então, dá pra ir. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus.